Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou Que essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam cantar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar onde eu vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra decorar Como se se deparar Seu coração dispara Estamos a seu lado Éramos jovens Foi quando tudo mudou Aquele homem sem demorar nos matou Mas retornamos, revidaremos a dor Há um segredo que ninguém nunca contou A nossa história ainda não acabou Fique atento Fique atento O jogo só começou Fique atento Fique atento Fique atento Fique atento Eu não sei se preparar E essa corração disparar Estão nos alzando Bailar e ter que rispar Estamos no Cepatum Estamos no Cepatum Estamos no Cepatum Estamos no Cepatum